Olá bem pessoal vamos CHZ o gás da blockchain Chile onde boa parte dos fã tokens é emitido vocês vejam que a gente basicamente foi buscar esse esses dois topozinhos aqui ó de 2020 o topo de novembro de 2019 e o topo de junho de 2020 exatamente onde a gente foi buscar tá aparecendo que isso aqui tá com cara de fundo duplo a btc basicamente bateu na mm200 e tá recuando forte chegou a fazer 22 e 600 exatamente onde tava mm200 e agora tá recuando forte então se isso aqui foi o fundo da btc é bem provável que a Chile esteja desenhando um belíssimo fundo duplo com aquela agulhada de onde 12 de maio na esteira do crash luno ST e agora agulhada de hoje 13 de junho que ficou na história como um dos mergulhos mais contundentes da btc fizemos a mínima em 0.086 agora tá já tá 0.096 essas altcoins de altíssimo octanagem já reagem e quase que imediatamente então se a gente formar a perninha impulsiva do W aqui a gente vai buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 015 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com vou fazer vete que tem muita gente pedindo vou ver se dá tempo para fazer doge e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco